Independente do tamanho do gigante Vou derrubar e confiar em quem me ordena O processo vai me ferir, mas vai valer a pena As lágrimas que caíram, regaram minha colheita Deus tá me ensinando a ser forte, passando pelo vale de espinhos Tudo que ele faz ele planeja, tem sempre o melhor planejado para o seu filho Então guerreiro levanta da cama e vai em busca Vencer mais um dia eu sei que todo dia é luta Quando sinto minha só está desgotada o que me sustenta é a fé Ganho já tem data e hora marcada a vitória que Deus tem pra mim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim Ganho já tem data e hora marcada a vitória que Deus tem pra mim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim Independente do tamanho do gigante Vou derrubar e confiar em quem me ordena O processo vai me ferir, mas vai valer a pena As lágrimas que escorreram, regaram minha colheita Deus tá me ensinando a ser forte, passando pelo vale de espinhos Tudo que ele faz ele planeja, tem sempre o melhor planejado para o seu filho Então guerreiro levanta da cama e vai em busca Vencer mais um dia eu sei que todo dia é luta Quando sinto minha só está desgotada o que me sustenta é a fé Ganho já tem data e hora marcada a vitória que Deus tem pra mim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim Creio já tem data e hora marcada a vitória que Deus tem pra mim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim É toda dele a honra e a glória, sou perseverante até o fim